Não, esses também não. Esses também não combinam. A festa da lua azul é hoje à noite. E como eu vou poder andar pela floresta encantada na maior festa do ano se eu não consigo nem encontrar o sapato perfeito? Encontrei, lá está, essas pintas botas de cristal. Elegantes e confortáveis. Uma ótima escolha. Ela é a sua cara, mas está tudo bem com você? Você parece um pouco estressada. Ah, eu acho que eu só estou um pouco distraída. Todo mundo quer ir comigo. E eu não consigo decidir quem eu vou convidar. Bem, você sabe que eu até iria, mas não vai dar. É que eu prometi para os caras que a gente ia ver um filme de terror hoje no cinema. Bem feito, você tomou fora! Como foi que você entrou aqui? Estava comprando um sapatinho. Relaxa, Ashley. Tenho certeza que você vai conseguir companhia. Você vai se divertir muito. Até mais tarde, querida. Ashley, eu estava te procurando. Não me diga, por acaso quer ir comigo hoje à noite? O quê? Não, eu me sentiria super desconfortável numa festa na floresta e por causa da floresta e da festa. Eu estou procurando a Cupido. Por acaso você a viu? Não ultimamente. Já tentou na rocoslate café? Ah, obrigado. Eu vou lá. Ah, Cupido. Eu queria te perguntar uma coisa. Bom, como vê, é meio pessoal e por isso eu fico um pouco nervoso e... Eu acho que em momentos como esse, o melhor jeito é simplesmente tomar coragem e falar. Tudo bem. Você quer ir no cinema comigo hoje à noite? Ah, é claro. Eu adoraria. Te vejo às oito. Legal. A gente se vê. Você é legal. Fora. Parte 2. Ai, essas botas arrasam. Cupido. Aí está você. Você consegue me ver? Porque conversando com o Dexter, eu já estava me perguntando se eu era invisível. Eu sinto muito. Mas eu tenho uma boa notícia. Acho que você é a pessoa perfeita para eu levar na festa da floresta. O que você acha? Quer saber? Eu preciso mesmo dar um tempo nesse negócio todo de romance. Ótimo. Vamos achar sapatos novos para você. Então seriam três para o chá, além de eu e você. Aí eu sirvo os bolinhos com cookies e os pratos com pãezinhos. Hello, Raven. Desculpa. Eu realmente não estava ouvindo. É que o Dexter finalmente me convidou para sair. E eu quero que esse encontro seja... Perfeito? Então eu conheço a pessoa perfeita para conversar com você. Finalmente eu consegui. Eu chamei a Raven para sair. Nossa, o que foi que eu fiz? Problemas com garotas, irmãozinho? Blondie! Obrigada por ter vindo. Eu sei que está se preparando para o seu grande Mirocast. Ah, é. É sobre a arte de decorar cupcakes. Tem que estar tudo perfeito. Ah, com licença. Oi, esse cheirinho é de cupcake fresco. Eu posso... Desculpe, querida. Não trabalho mais aqui. Tchau, tchau. Nossa, que grossa. Enfim, a coisa é que eu tenho um encontro esta noite com o Dexter. Uau! Não poderiam ser mais perfeitos. Um cupcake, por favor. Ah, o que estava dizendo? Bom, eu tenho um encontro e... Um encontro. Tá bom. Vamos fingir que eu sou ele e você é você. Mas eu sou eu. Eu vejo você e digo... Nossa, olá, Raven. Você está... Você está ótima esta noite. Você hesitou. O que há de errado comigo? Essa não. Isso vai ser um desastre. Vê se me escuta, irmãozinho. Você é um Charming. Tudo o que precisa é de seu sorriso nocauteador. Tudo bem. Deixa eu tentar. Sério? E o segredo especial com os meninos é ser mais seletiva. Por exemplo, aquele rapaz ali, ele é engraçado. Aquele outro tem cabelo muito para a esquerda. Aquele mastiga alto. E esse aqui é estranho. E uma vez que você lançou o seu sorriso matador, não precisa muito mais do que isso. Basta ser incrível, alto, bonito, popular e incrivelmente bonito. Basicamente, ser eu. Ai, que droga. Esse é misterioso, esse é canhoto e esse tem os pés grandes. Esse é quieto, esse é alto. Blondie! Ela tem cupcakes! Um cupcake! Um cupcake! Blondie! Ah, não! É, você perdeu o controle dos seus poderes. Mas olha, até que não foi tão ruim. Esse vestido com tema de cupcake é perfeito para o meu mirror cast. Eu acho que tudo vai dar certo. Então o convite diz. Basta entrar na Floresta Encantada e ela vai levar a gente até a festa. Eu entendo. Duas garotas sozinhas no meio do bosque. O que é aquilo? É... Um arbusto? Ah, é... Eu só estou com um pouco de medo da floresta. Quer dizer, quem sabe o que vai acontecer quando escurecer. Ah, alguém está observando a gente. As aturas estão se fechando. Ai, eu não estou aguentando mais. É, Cupido. A gente nem saiu da escola ainda. Oh. Oi, meninas. Adivinhem. Eu vou cobrir a festa da Lua Azul na floresta para o meu mirror cast. E eu ainda tenho um ingresso extra. Alguém falou em ingresso extra? Feibel. Nossa. Tinha alguém mesmo observando a gente. Eu te observando? Ah, não. Eu só estava passando e ouvi que a minha amiga Blondie Lox aqui tem um convitinho a mais para a festa. Vamos logo. Vamos pôr o pé na estrada. Oi, pessoal. Estou pronta para ir. Ah, você é convidada da Blondie. É, bem. A Blondie queria alguém para fazer o cabelo dela. Quem é a sua amiga? Pessoal, essa é a Feibel. Te levaríamos se pudéssemos. É sério. Mas não podemos. Ah, tá. Então é melhor irem andando. Vamos fazer isso e fazer alguma coisa juntas quando voltarmos. Parece ótimo. A não ser que nunca mais voltem. Oi, e aí, Cerise? Calma, calma. Eu estava pensando se você podia me dar umas dicas de viagem. Ah, eu... Eu acho que sim. Digamos que eu seja uma viajante inocente por estas terras. Qual seria o pior e mais perigoso erro que eu poderia cometer? Bom, é isso. Ali à direita fica a Floresta Encantada. E a Floresta Negra fica à esquerda. O pior erro que você poderia cometer seria ir pela Floresta Negra. Enfim, tenho que correr. Peraí, mas você disse que... Ai, quem se importa? Como lidar com as rejeições? É só entender as direções. A bifurcação deve estar logo à frente. Tudo o que temos que fazer é seguir esta placa. Direto pela Floresta Encantada. Daqui ela não parece muito encantada. Ah, vamos lá, gente. Não queremos nos atrasar. Já não devíamos ter chegado? Parece que estamos andando há horas. Ai, tá tão escuro aqui que eu nem sei dizer se é dia ou se é noite. Ai, eu sei que horas são. É hora de comer. Eu tô faminta. Ai, eu sou especialista em encontrar comida na floresta. E, na verdade, eu conheço um lugar que é pertinho daqui. E sigam-me. Tcharam! Uma casa de doces? Isso é perfeito! Vamos, pessoal! E é só quebrar uns pedacinhos da parte de fora. Eca, deve estar suja. Vamos ver por dentro. Isso aqui tá uma delícia. Ei, meninas, vamos procurar a sua própria casa de doces. Bem-vindos ao carrinho de sorvete de iogurte da Miss Muffet. Eles são uma delícia. Puxem um banquinho e relaxem. Mas eu só queria avisar sobre o acesso livre à rede, tá? Não se preocupem. Eu conheço a família que mora aqui e eles me adoram. Olá. É a Blonde Lodge. O que vamos fazer? Vamos ignorá-la. Talvez ela vá embora. Não devem estar em casa. Oi, gente! Oi, Blonde Lodge. É sempre um prazer. Meninas, vamos seguir em frente. Foi muito agradável conhecer todos vocês. O que estão falando? As minhas amigas estão com muita fome. Vocês não teriam um pouco de mingau, por acaso? Ah, mas é claro. Nós sempre temos mingau aqui. E oferecê-lo para uma garota que invadiu a nossa casa. Eu suponho que seria a coisa certa a fazer. Agora já chega! Ela já quebrou a minha cama! Até minha cadeira ela quebrou! Eu não tô aguentando mais pra fora! Pra fora! Fora, fora, fora! Bom, isso foi meio estranho. Vocês deviam ter me deixado conversar. Eu tô dizendo pra vocês, aqueles ursos realmente me amam! Com certeza já devíamos ter encontrado essa festa na floresta. Vamos todas parar de pensar nessa situação e tentar pensar em outras coisas. Uh, rapazes! Era exatamente no que eu tava tentando não pensar. Esqueci que o Dexter tá levando a Raven no cinema esta noite. Quem sabe, talvez o encontro não vá muito bem. Acho que eu vou usar essa pulseira. Ou talvez esse anel. Ai, este colar ficaria bem legal. É uma noite no cinema, Raven. Não um desfile de moda. Eu sei, eu sei. Eu tô mais nervosa do que eu esperava. Este, na verdade, é o meu primeiro encontro com... Com o Dexter. É ele! Ai, desculpa, eu não sabia que a madeira era sua cabeça. Quer dizer, que a porta era sua cabeça. Quer dizer, eu trouxe umas flores. Obrigada. Elas são... Lindas. Eu esqueci. Rainha má, flores. Tá tudo bem. Eu só vou colocar um pouquinho de água nelas. Ai, como eu sou desastrada. Eu sinto muito, Dexter. Não, não, eu que sinto. A culpa foi toda minha. Não, a culpa é minha. É sério, eu sinto muito. Eu que sinto muito por você sentir muito. Nossa, esse lugar é muito chique, hein? Acho que a gente podia sentar mais pra lá. Cuidado onde pisa. Ai, eu nem sei como fiz isso. Você acha que eu pego uns salgadinhos? Aqui deve ter uns salgadinhos. Não, 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 não. Eu acho melhor eu ficar aqui. Não, acho que eu vou pegar uns salgadinhos, tá? Você quer um salgadinho? Ai, eu quero um salgadinho. Ai, agora eu tenho que ir no banheiro. Você quer ir no banheiro? Chega! Raven? Dexter, eu tenho que te contar uma coisa. Eu tô super, super nervosa. Você tá nervosa? Sou eu que tô nervoso. Nós já temos uma coisa em comum. Então, na verdade, não tem por que ficarmos nervosos. Vamos só ser nós mesmos e aproveitar a noite. Mas, Raven... Tá começando. E eu mal posso esperar pra ver o que vai acontecer. Cedar, você teve notícia das meninas desde que foram para a festa? Eu estava na floresta. Relaxa, pai. A Blondie, Lox e suas três amigas não vão voltar aqui tão cedo. A Blondie? Por que ela estaria na Floresta Negra? Estranho. Porque ela foi pra Floresta Encantada com a Ashlyn, a Poppy e a Cupido. Elas foram pra Floresta Errada. Devem ter seguido o caminho errado. Devemos fazer alguma coisa a respeito. Vamos lá. Ai, quanto tempo mais a gente vai ter que esperar pela Baba Yaga? Ela deve aparecer logo. Só temos que ter paciência e ter pensamentos positivos. Bom, eu penso positivo, mas cansei de esperar. Isso aqui é uma emergência. Como essa coisa funciona? Nossa! Escritório da Baba Yaga para frente! Nossa, isso aqui é mais fácil do que eu pensei. Desculpa, gente! Eu tô aprendendo! Ai, carta nova! Vai mais devagar! Vira à direita! Vai pra esquerda, pra esquerda! Ai! Estou livre! Finalmente! Um feitiço deu errado e eu fiquei presa nesta garrafa a noite toda! Raven Queen! Por acaso você estava dirigindo meu escritório sem a minha permissão? É... Bom, eu só... Eu adorei! Está mostrando seu lado negro! É um excelente começo! Mas eu fiz isso porque as minhas amigas estão perdidas na Floresta Negra! Elas precisam de ajuda! Não diga mais nada! Segurem-se! Vamos fazer uma expulsão pela Floresta Negra! Esperem! Eu tropecei num toco com musgo! Eu não sou um toco com musgo! Eu sou Gisla Widget, o doente! E foi uma grande sorte sua o destino ter feito você tropeçar em mim! Tá, grande sorte por quê? Porque eu vou guiar pessoalmente vocês, as quatro convidadas para a festa secreta dos seus sonhos! Diga-me! Vocês terão uma grande surpresa! Ei, meninas! Festa, festa, festa! Tanto faz! Isso não é a festa na Floresta, é? Eu sou o Beagle Ogo e este é meu pântano! E são convidadas na minha festa! Feitiço, feitiço! Eu lancei o meu feitiço! Estão amaldiçoadas para ficar aqui por cem anos! Peraí, o quê? Por que você faria isso? Ninguém nunca me convida pra nada! Então esta é minha festa para competir com a festa na Floresta! Agora ordeno que se divirtam! Não pode mandar as pessoas se divertirem! Não me admira que nunca é convidado pra lugar nenhum, você sendo assim tão grosseiro! Se quer ser convidado pra algum lugar, precisa começar a ser mais agradável! E não faria mal nenhum cuidar da sua aparência também! Blondie, minha bolsa! Eu me sinto como um novo trau! Você gostaria de ir pra festa na Floresta no meu lugar? Você... você faria isso por mim? É claro! Eu teria deixado aquela garota Feibel ir no meu lugar se ela não tivesse forçado tanto a barra! Ninguém nunca foi tão legal comigo! Eu cancelo Feibel ir no meu lugar! E agora, para a Floresta Encantada! Eu tô do seu lado! Está parecendo que a única que ficou pra trás foi você! Um biscoitinho! Um biscoitinho! Um biscoitinho! Um biscoitinho! Primo! A Gingerbread House fez os biscoitos! Ah, não! A mãe dela usou os biscoitos pra tentar atrair sua mãe e meu pai pros seus fins! E agora ela está tentando nos atrair também! Eu não vou comer isso também! Ah, vocês não vão comer o biscoito por causa do que a mãe da Ginger fez pro João e pra Maria? Não! Nossa! Esse biscoito tá muito delicioso! Obrigada! Ah! É a Gingerbread House! Ah! Não dá pra acreditar que eles acham que você vai seguir a sua história! Eu sei! Eu só queria poder cozinhar pra todo mundo! Mas nem o Gus e a Elga Crump querem experimentar meus doces! É que algumas pessoas têm medo de sair do roteiro! Oh! Talvez elas precisem de um empurrãozinho! Aquele é o grande Jack Horner! O chefe, seu equidade! Eu recebi um e-mail dizendo que essa escola tem uma chefe que faz os doces mais deliciosos! E eu tinha que provar! Então pode se servir! Mas aqueles doces... Ela os faz pra te atrair pro seu fim! Não esqueça que só vivemos uma vez! Isso... Está... Simplesmente divino! Ai! Será que pode fazer mais pra mim? Posso! Viram? A Ginger só quer compartilhar os doces! Me dá aqui! Não veja a hora pra desfilar nessa passarela usando um dos seus lindos vestidos, Ashley! É melhor ir depressa! Vocês conhecem a minha história! As coisas meio que desandam quando o relógio bate meio-dia! Eu pensei que fosse meia-noite! Digamos que eu seja uma princesa da manhã! Legal, vai começar! Oi, Ashley! Minhas meias irmãs! Oi, gente! Ora, ora! Primeiro um namorado secreto! E agora um desfile de moda secreto? Nem parece uma royal! Vocês são bem-vindas pra ficar e assistir! Não estamos aqui pra assistir! Estamos aqui pra ser modelos! Ou pensou que você e seus amigos iriam ficar com todo o crédito? Ou pensou? Nós planejamos esse evento durante semanas! Não podemos deixar ela sumir! Meu destino tá dizendo que eu tenho que esperar por elas! O que eu posso fazer? Eu não posso mentir! Mas esses vestidos estão maravilhosos! Obrigada! Nós mesmas que os fizemos! É! Tudo isso aqui foi ideia nossa! Já chega! Temos que acabar com isso agora! O seu destino diz que você tem que esperar por elas, não é? Ah, é... Ai, eu entendi! Talvez seja melhor esperar pra ver o que acontece com elas quando o relógio marcar meio-dia! O que está acontecendo aqui? Quem é o responsável por isso? Elas disseram que foi tudo ideia delas! Aposto que se sente muito inteligente, Ashley! Se o sapatinho serviu! Obrigada! Essa não! Cadê o caramelo? Quem é você? Você não trabalha aqui! Fica na sua, menininho cabeludo! Não liga pra mim! E aí? Você não é a Fae Bell Thorn? A líder de torcida de Ever After High? O que você está fazendo, trabalhando aqui? Eu não estou trabalhando! Olha, eu só entrei aqui pra bisbilhotar e conseguir informações, entendeu? Mas, por quê? Ah, você sabe! Simplesmente porque minha mãe é a fada má! Aquela que não foi convidada pra festa de nascimento da Bela Adormecida! Então ela amaldiçoou a doce bebê a dormir por 100 anos! Eu só quero cumprir o meu destino como a fada mais malvada de todas! E aí, como é que é, bonitão? Vai querer ajudar uma garota? Bonitão? Essa não! Eu terei muito prazer em ajudá-la em sua missão, Bela Donzela! E aí, meu amiguinho? É um convite? De quem será que é? Estela e ela, você e o acompanhante estão cordialmente convidados para a Festa da Lua Azul na Floresta, hoje à noite! A Festa na Floresta? É uma das festas mais exclusivas de todas! Você nem consegue saber onde vai ser se não tiver um convite! E aqui diz que eu posso convidar alguém! Você quer ir comigo? É claro, mas... O novo cinema abriu hoje à noite e eu prometi que ia ver um filme com o Darren! Mas vai ser fácil pra você arranjar companhia! Quem não mataria pra ser sua acompanhante na Festa da Lua Azul na Floresta? Tá na hora de ir te pererta na maior festa de Ever After! Ai, que demais! Essa festa é o máximo! Um café grande com cobertura de caramelo, chantilly e tudo mais por conta da casa! E caso não saiba, o meu maior sonho sempre foi poder ir na festa na floresta! Ah, então... Eu achei que eu também iria! Peraí, se você está aqui, então... Eu queria um café pra me levantar, não pra me derrubar desse jeito! Deus pudessem me Oy, se você está aqui, então... Isso é passado Um café de Pan Brand new hook Forget that